Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um É um pouco esquisitão É um pouco esquisitão É um pouco esquisito É um pouco esquisitão 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 Ah! E aí Hey. Oh! Ah-ah! Ah-ah! Ah! 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 Oh... Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah. Eh? Eh? UR! Ah! Ah. Ah. Ah! Eh? Ah. Ah. Tchau, tchau. 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 Fungi! Fungi! Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! He, he, he! Huh? Huh? He, 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 he! Huh? He, 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 he! Ah! 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 Huh? Ah! Ah! Huh? 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 A-ha! Huh? Huh? E agora não estou imprimindo... Ah! 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 Ah... Oh... Ah! 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 Ahh! Ah! 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 Hey! Ah! Ah! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Oh! É isso aí. E aí Ah Oh 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 Huh Oh 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 Ah! 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 Se inscreva no canal. Ah... Ah? Ah? Ah! 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 Ah-ha. Ah-ha! Ha-ha? Ah-ha. Ha-ha! Heh-he-he! Ha-ha! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. 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 Ha, 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 ha! Ah, né, né! Ah! Ah! Yeah! Oh 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 Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Hum... Ah... 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Ei! Ah! 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 Hm! 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 Ha! Ah! 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 Paki kipapa, sikta pa! Pup. Pup. Ah? Pup. Aja posa. Tempou. Ah, que tolou-te? Ah... Ah... Ah! Ah? Ah? Ah! Ah! Ah... Ah! Ah! Ah... Ah! Oh! Oh! Ha ha ha! Ah! 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 Ih, ai, ai, ai! Ah! Oh, 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 oh. Não, 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 não. É isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?